O segredo pra qualquer cópia de sucesso é justamente descobrir quais são as palavras certas e pra quem falar e qual é a hora certa de falar essas palavras pras pessoas certas. Então nesse vídeo aqui você vai descobrir exatamente isso. Como é que você pode achar as palavras certas pras pessoas certas na hora certa. Vamos pro vídeo. E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Depois de muita, muita, muita gente pedindo. E eu prometendo faz um tempinho também. Eu decidi trazer um vídeo aqui falando pra vocês sobre o processo de pesquisa. Que eu acredito ser o processo mais importante dentro do copy. Depois de tantos vídeos sobre copywriting. Caso você não tenha acompanhado nada desses vídeos de copywriting. Não saiba direito o que é copywriting e essas coisas que eu tô falando. Cara, clica nessa playlist aqui que tá aqui em cima pra você. Que nessa playlist aí eu te ensino. E falo sobre vários e vários assuntos relacionados a copywriting. Então você vai ter a direção pra começar dentro do copywriting. E entender um pouquinho mais desse universo. Legal? Agora adentrando dentro do assunto. O processo de pesquisa é o que eu acredito ser mais importante ao redor de todo copy. Por quê? Porque justamente no processo de pesquisa você vai descobrir o que as pessoas querem. E qual problema elas desejam solucionar. Que é justamente sobre isso do que se trata a venda. Quando a gente tá pensando no processo de vendas. A gente justamente precisa solucionar uma dor através de uma solução. Então o que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai comprar alguma coisa. A gente naturalmente está procurando solucionar uma dor. E o que vai solucionar a nossa dor? Geralmente é o produto. A gente tá com uma dor de cabeça? A gente vai lá e compra um remédio no qual vai resolver essa dor de cabeça. Meu trabalho é longe da minha casa. Eu preciso começar a fazer longos deslocamentos. Então por isso eu preciso de um carro. E assim vai. O processo é sempre. Precisa de uma solução. E a solução é um produto. Mas você precisa antes disso justamente saber qual é o problema. Pra que você consiga solucionar esse problema. Sem isso você vai tá tentando vender um carro. Pra as pessoas que estão querendo comprar um remédio de dor de cabeça. Faz sentido pra você? Claro que não. Você precisa entender justamente o que o seu público tá procurando de você. E qual solução adequada você pode promover a eles. E nesse vídeo aqui a gente vai falar justamente sobre isso. Justamente como é que você pode encontrar essas dores dentro do seu público. E como é que você pode fazer toda essa relação. Beleza? E esse processo de pesquisas você pode fazer tanto no seu Instagram. Quanto num Google Forms ou num Typeform. Eu sempre recomendo fazer pra um Google Forms e Typeform. Porque você vai ter uma relaçãozinha mais bonita. Fica muito melhor pras pessoas responderem. Então se você puder fazer. Faça sempre numa plataforma externa. E principalmente se você tiver o arrasta pra cima. Agora se você não tiver muito arrasta pra cima. Aí eu já prefiro que você opte pelo próprio Instagram. Ok? Então vamos às perguntas. Então vamos lá. Dentro do processo de pesquisa eu tenho sempre três perguntas obrigatórias. Pra entender muito bem o que meu público tá procurando. Então vamos a ela. Na primeira pergunta a gente tem três variações. Quais são essas variações? A primeira variação é. Por que você quer saber mais sobre... Aí você fala sobre o nicho, né? Segunda variação. Qual é o seu maior interesse em aprender mais sobre... O nicho. E terceira variação. Qual é o seu maior objetivo em relação ao... Nicho também. Essa daqui é uma pergunta que sim. Você pode deixar em múltipla escolha. Só que é muito interessante que todas as opções que você coloque... Esteja relacionada ao que você tá procurando vender. Pra justamente entender o que... Qual é a solução que você vai prometer pras pessoas baseada na dor delas. Então qual a solução que você tem disponível para a dor que elas têm. Entendeu? Segunda pergunta é. Qual é o seu maior desafio para alcançar esse objetivo hoje? Essa vai ser uma pergunta que justamente vai trazer as dores da pessoa. Então ela vai te falar exatamente quais são os problemas... E quais são as pedras no caminho dela. Normalmente essas são as objeções que você precisa quebrar durante o COP. Então o que ela vai falar? Por exemplo. A gente tá vendendo cursos sobre violão. E o nosso curso a gente ensina a pessoa a aprender do zero ao avançado. E durante a pesquisa a gente vê que uma das maiores dificuldades pra pessoa encontrar o seu objetivo... É justamente não conseguir aprender pela internet. E o que você pode fazer? Como é que você vai quebrar essa objeção, por exemplo? Você pode inserir um bônus de como estudar. Esse é um bônus que justamente vai acabar com essa desculpa que algumas pessoas podem ter. Então essas vão ser objeções que você precisa aniquilar dentro do seu COP. E essa é uma pergunta que você pode deixar tanto em aberto, quanto também pode deixar geralmente fechada. Então com múltiplas opções. E quando você deixa com múltiplas opções, geralmente quais são as opções que você vai deixar disponível pra essas pessoas? Justamente aquelas objeções padrões. Então tempo, dinheiro e confiança relacionadas a isso. E aí você consegue também ter mais ciência de qual a objeção principal do seu público. Ok? Então vamos pra terceira pergunta. Essa terceira pergunta também tem três variações. E a primeira, sinceramente, é a minha favorita. E vocês já devem ter visto eu fazendo esse tipo de pesquisa lá no meu Instagram. Então vamos a essa pergunta. Se você tivesse uma hora pra conversar abertamente comigo, qual pergunta você me faria? Segunda variação. O que você me diria a respeito do que você deseja? Terceira opção. O que você me diria em relação ao seu problema? São perguntas que trazem respostas diferentes e você precisa ter essa maleabilidade justamente pra entender o que você tá procurando no seu público. Mas, por que eu considero essas três perguntas tão importantes? Porque num processo de pesquisas, você precisa entender... Cara, se a pessoa não tá ganhando nada pra responder aquilo, ela não vai responder 20 perguntas. A não ser que você já tenha exposta ela a um grande nível de reciprocidade. E isso já é quando que tá num funil de e-mail, esse tipo de coisa. Agora, quando você tá no YouTube ou quando você tá no Instagram fazendo uma rasta pra cima, você precisa ser o mais direto possível na sua pergunta. Então sempre se limite ao máximo, no máximo de sete perguntas. Quanto mais sucinto você for na sua pesquisa, querendo ou não, mais resposta você terá. Ok? Então, por que eu gosto tanto da primeira variação? Porque ela justamente me diz o que o público quer de mim. E essa é uma pergunta que eu faço questão de deixar completamente aberta pra que as pessoas me respondam exatamente o que elas falariam comigo. Que é isso que eu vou apresentar de solução pra elas. É isso que eu vou trazer no meu curso pra elas. Se não é isso que você desejaria falar comigo por uma hora, então é justamente isso que o meu curso vai ter pra você. Se você queria ter uma hora, agora você vai ter uma hora comigo. Essas são as três perguntas principais pra que você faça o seu processo de vendas. Só que muita gente pensa somente no processo de vendas. E esquece no processo de pós-vendas, que também é muito importante pra trazer algumas respostas pro seu público. Porque não basta vender um produto pras pessoas. Você precisa garantir que essas pessoas vão se manter com você ao decorrer da vida da sua empresa. E isso a gente entra num conceito de LTV. Ou seja, Lifetime Value. E o que isso quer dizer? Quanto de dinheiro a pessoa vai gastar com a gente ao decorrer da sua vida? E o que isso quer dizer? A gente faz uma pesquisa baseada nos nossos clientes pra justamente descobrir quanto, em média, os nossos clientes estão gastando com a gente. Então, vamos trazer alguns exemplos pra você. A gente tá falando, por exemplo, de uma empresa de perfumes. A gente entende que, ao decorrer da vida, há alguns clientes que compram 50 perfumes, mas também há alguns clientes que consomem somente uma vez o seu produto. A gente faz uma média de todos os clientes e percebe que, em média, um cliente compra quatro vezes o seu perfume. Isso é o que o perfume custa 200 reais. Ou seja, você pode gastar até 799 reais pra trazer essa pessoa que você sempre vai estar saindo no lucro. Olha como é algo interessante. Porque, às vezes, as pessoas estão pensando somente no Poxa, meu produto custa 200 reais, então eu só posso gastar 200 reais pra trazer esse cliente. Não! Você pode gastar muito mais porque existe o LTV. E, principalmente, quando você está focado na ótica do consumidor. Então, eu vou trazer algumas perguntas aqui pra você pra justamente você entender e saber exatamente o que o seu público tá pensando de você. E pra que você consiga otimizar o seu produto focando sempre no LTV. Ok? Então, vamos pras perguntas. Muito interessante também falar que essas são perguntas que são relacionadas a produtos digitais. Se você tá com produto físico, provavelmente você não vai conseguir usar essas perguntas. Então, tô focando em produtos digitais, focando em lançamentos, porque é a área que eu trabalho. Se eu falasse de produtos físicos, eu estaria saindo da minha área de conhecimento e não faria sentido pra mim. Beleza? Então, vamos falar sobre as perguntas. Primeira pergunta. Você está conseguindo seguir a sequência de aulas? Segunda pergunta que está diretamente ligada à primeira pergunta. Caso tenha respondido não, pode escrever aqui o motivo. Terceira pergunta. O que você mais gostou ou gosta no treinamento? Quarta pergunta. O que você menos gostou ou gosta no treinamento? Quinta pergunta que é fundamental. O que você acha que deve melhorar no treinamento? Sexta pergunta. Usamos a plataforma X, Hotmart, Eduz, qualquer uma, para exibir as aulas. Você gosta da forma que as aulas são exibidas? Sétima pergunta que está diretamente ligada à sexta pergunta. Caso tenha respondido não, o que você acredita que pode ser melhorada? Oitava pergunta que vai desencadear pro nosso próximo conceito que eu vou apresentar pra vocês. Justamente de NPS. A pergunta oito é a seguinte. Numa escala de zero a dez, o quanto você recomendaria o nosso produto para um amigo? E nona pergunta, existe alguma coisa que eu não perguntei e você gostaria de falar? Agora que você já fez todas as perguntas, agora eu vou explicar um pouco sobre NPS, que também é muito importante no processo de pesquisa. NPS, que significa em inglês Net Promoter Score. Ou seja, o quanto você indicaria esse produto pra um amigo? E o que isso quer dizer? A gente tem alguns números baseados na resposta das pessoas. Se a pessoa respondeu de zero a seis, ela é um cliente detrator. E o que isso significa? São pessoas insatisfeitas com o produto que vão falar mal da sua marca ou do seu produto. De sete a oito. De sete a oito são clientes neutros. São pessoas que não são leais e não são entusiastas da sua empresa. São pessoas que pouco se importam. É uma marca qualquer na vida daquela pessoa. De nove a dez temos clientes promotores. São pessoas que são entusiastas na marca. Ou seja, o seu produto ajudou na vida delas e elas vão ser leais e vão te trazer feedbacks importantes para o crescimento da sua marca. Só que pra gente chegar no NPS, a gente precisa fazer um calculozinho. E qual é esse calculozinho? A porcentagem de promotores menos a porcentagem de detratores. E agora com o NPS a gente tem alguns dados. E esses dados são referentes à sua entrega e ao seu produto. Ou seja, é muito importante que você fique atento para saber como é que está o seu produto na visão do público. Que é muito mais importante do que a sua visão. Então a gente tem a fase crítica. Que quando a resposta dá de menos cem a zero. E depois a gente tem a fase de aperfeiçoamento. Que é entre um e cinquenta de NPS. Depois a gente tem a fase de qualidade. Que é de cinquenta e um a setenta e cinco de NPS. E depois a gente tem a fase de excelência. Que é justamente de setenta e seis a cem de NPS. E aqui está um belo resumo do meu processo de pesquisa. Em todos os produtos que eu trabalho. E com todos os expertos que eu trabalho. Beleza? Então me diz aí nos comentários o que você achou. E eu já queria pedir um espacinho aqui para pedir o seu joinha. Se inscrever nesse canal e ativar o sininho, cara. Que vai me ajudar muito. E principalmente, cara. Compartilha com seus amigos. Vê aquele cara que é copywriter. Que trabalha junto com você e fala. Porra, cara. Você está fazendo uma pesquisa ideal. Porque talvez se você estiver errando na pesquisa. Pode ser que você esteja atrapalhando todo o lançamento. Então é muito importante que você preste atenção. Nesse elemento chamado pesquisa. Beleza? Então já compartilha com seus amigos. Para ninguém mais ficar vacilando nesse processo. Ok? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Até mais. Fui. Falou. Fui. Fui. Fui.